Na próxima semana, feriado da Independência, em Jéssica Cruz. O governo anunciou ponto facultativo para servidores estaduais. Algumas prefeituras, gente, também tomaram essa decisão. Ponto facultativo. Vai emendar segunda-feira, hein? E aí, pra muita gente, vai ser aquele... Ô, feriadão que a Jéssica Cruz gosta. Ela gosta muito de trabalhar, mas se houver um feriado também, ela fica muito feliz. Com isso, devem aumentar os movimentos pelas estradas. As polícias já se preparam para essas operações, para esse dia. É isso mesmo, Jéssica Cruz, que também gosta de um trabalho no feriado, assim como eu. Essa disponibilidade, essa vontade, essa garra. Como é bom trabalhar no feriado e trazer a informação em tempo real, hein? Jéssica Cruz, agora boa tarde pra você, querida. Bem-vinda. Ô, agora boa tarde pra você, Sérgio. Pois é, estaremos juntos, então, aí no feriadão, né? Plantão e feriado também, plantão do feriado. Pois é, com esse ponto facultativo e o feriado de 7 de setembro, então, houve aí a necessidade de reforçar a fiscalização no trânsito. Logo cedo, eu estive acompanhando a fiscalização da Polícia Militar, do BPRV, vi que eles estavam lá na Barra dos Coqueiros, muitos condutores sendo abordados para fazer o teste de bafômetro também, né? Fiscalizando se estava tudo regularizado. Isso é muito importante para garantir a segurança tanto do condutor como também do passageiro. E a Polícia Rodoviária Federal também está com sua fiscalização. Começou hoje, nas primeiras horas do dia e segue também até a semana que vem, até o feriado. A gente vai conversar com o inspetor Terêncio, que está aqui com a gente, vai explicar como é que funciona. Desde cedo, desde a meia-noite, é isso? Boa tarde, inspetor. Boa tarde, boa tarde à TV Atalaia. Uma satisfação falar com vocês novamente. Estamos reforçando o nosso efetivo aqui em Sergipe. Estamos passando por um feriado, então, há um aumento no fluxo de veículos, então, a gente precisa também reforçar o nosso efetivo. Estaremos realizando várias ações no sentido de prevenir, fazer todo o trabalho de prevenção na segurança viária aqui em Sergipe, para que a gente dê uma melhor condição ao passageiro também, como ao condutor. Então, o nosso intuito é passar uma sensação de segurança para aqueles que transitam em nossas rodovias federais aqui no estado de Sergipe. Existem pontos específicos em que as irregularidades, as infrações são mais constantes? É, sempre a gente tem que estar atento, né, àqueles principais pontos ali, principalmente uma infração muito comum, é a de ultrapassagem indevida, então, os condutores precisam estar atentos à sinalização horizontal da rodovia, para que evitem fazer essas ultrapassagens, principalmente nesses pontos de curvas, então, que é extremamente importante estar atento a isso. A gente fala também, sempre quando tem feriado, do uso do álcool, né, que não pode ser utilizado durante uma condução, né, você vai dirigir, não pode utilizar o álcool, e a gente sabe dessa lei, né, da lei seca, mesmo assim, ainda há casos, né, de pessoas que bebem e dirigem, né? Com certeza, infelizmente, então, para isso, a gente vai estar também intensificando a fiscalização com o uso do bafômetro, né, para que a gente possa estar evitando esse consumo de bebida na condução do veículo automotor. Qual é a recomendação para esse condutor que vai pegar a estrada, né, eu sei que tem uns cuidados com o próprio veículo, para evitar um acidente, né? Com certeza, acredito que hoje, como qualquer coisa que fazemos em nossas vidas, a gente precisa planejar, né, e fazer uma simples viagem é necessário um planejamento. Então, verifique as condições do veículo, importante estar atento às revisões, às condições de segurança do veículo, pneu, cinto de segurança, condições dos freios do veículo, então, tudo isso é extremamente importante para que possa se fazer uma viagem segura. Então, é importante também estar atento às rodovias, principalmente, ali, através das nossas redes sociais, onde a gente informa tanto as condições da rodovia, como também qualquer possível bloqueio ou manifestação, para que o usuário possa se planejar e, assim, ter uma viagem segura e mais tranquila. E, conversando mais cedo com a Polícia Militar, inspetor, eles falaram também da fiscalização com o tráfico de drogas, né, para coibir o tráfico, né? E eu sei que vocês também trabalham nesse sentido. Prova disso, foi uma apreensão que vocês fizeram ontem, não é isso? Com certeza, é... Ultimamente, a gente tem feito grandes apreensões, né, de drogas, e isso é decorrente das nossas fiscalizações, das nossas rodovias. E ontem foi apreendido, ali, aproximadamente 3 kg de maconha, mas também uma pequena quantidade de cocaína, com um condutor do veículo, um veículo que era oriundo de uma apropriação indébita, um veículo que tinha sido locado na Bahia e não teria sido devolvido desde março. Então, as locadoras nos informam e a gente intensifica esse trabalho de fiscalização. Essa apreensão aconteceu em Nossa Senhora do Socorro? Isso, foi no nosso posto, na nossa unidade operacional de Nossa Senhora do Socorro, aqui conhecido como Posto da Barreira. Muito obrigada, inspetor, pelas informações, bom trabalho para vocês nesse feriadão aí. Nós que agradecemos e um bom feriado a toda a sociedade sergipana. Pois é, Sete, feriado com segurança, né, o mais importante. Prevenção, muito cuidado com a manutenção, uma excelente exposição do nosso presado Terêncio. Muito obrigado, Jéssica Cruz, direto da Polícia Rodoviária Federal, superintendência em nosso estado, muita gratidão e aproveitar, gente, o feriado. As pessoas que podem, digamos assim, o tal do ponto facultativo, você pode emendar e tem essa coisa que o Terêncio falou com muita propriedade, com absoluta exatidão, é você ter esse cuidado, você saber que você pode ir muito bem, pode fazer um passeio lindo, maravilhoso, agradável, sem sobressaltos, sem surpresas, desagradáveis e você pode voltar também, mas de que forma? A manutenção do veículo, que é fundamental, você tomar cuidado também, se alimentar legal, não vai comer, come um... tem um amigo nosso aqui que come uma baseada de cuscuz, mas assim, ó, uma baseada, você queria comer a semana inteira, tomei um café, eu lembro de um café da manhã que eu tomei com você, bolinho de fubá. Hein? Bolinho de fubá e bolinho de chocolate. No caso, é de fubá, ele comeu um tal do cuscuz, que eu comeria levando uma semana, o cara comeu um... eu falei, mas vai levar tudo pra casa, entendeu? É, comer menos, porque senão a digestão não funciona. Cuidado também com a digestão, a ingestão de bebida alcoólica também, que é absolutamente proibitiva e tudo mais. Manutenção do carro e a sua própria manutenção, com muito cuidado, com muita gentileza, com muita elegância no trânsito e fica tudo bem no trânsito, tudo fica melhor com todas essas possibilidades de cuidado e prevenção.